Música 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 Aí meu mano, tá ligado, tu perdeu o cerebelo Com esse casaco não amarrado, deve estudar no modelo Tu é uma playboy, não é que me deu Tu é filho pra caralho, que na sua bunda dói Porque você é meio gay nesse estilo Tá ligado aí meu mano, nesse papo eu vacilo Por isso que você se pode, sua casa cai Você só dá vacilo, tá igual o Mestre Jedi Aí meu mano, pega a visão de cola é do freestyle Tu é muito feio e eu animo o pai Aí meu mano, pega a visão do freestyle Enquanto tu não só assistindo e aí meu hotmail Tá ligado, então pega a visão do freestyle Eu pego mulher enquanto tu pega travesti Você é muito estranho e acha que é bandido Mata é filho pra caralho e na internet Vai tomar no tipo que você é muito otário Tá ligado mano, tá com o papo de caralho Tu é muito estranho, parece até o estilo Tá ligado mano, tu parece o teu sufrido Aí meu primeiro round Faz barulho pra rima e ganha esse caos MC Iago Gomes MC Caos MC Iago Gomes Maravilha vai tá não Tá rima do MC Iago Gomes MC Caos Primeira round do caos E o outro balizão Você vai me afogar não sei quem é essa disciplina Só que você se foda e eu te afoguei na própria piscina Tô doido mano, eu vou gastar no FI Iago Gomes Tá gastando uma onda, vai pra puta louco que é isso aí Meu nó Olha louco, se liga meu mano que aqui eu vou adiante Você é magrinho, meu irmão parece que é até um baseado na grante Vai pra puta logo meu mano, se liga meu papo que já deu uma chuva Então agora não vai encender aqui meu mano na bronte de uva Aí eu fui beijar pra roubar porque ficou bem sinistro no mano Que Iago já gastou a onda até feio pra caralho, parece um tucano Parece uma régua que o pescou de trás Você é muito doido e o papo é reto Você que me manja no meu pau é batendo no tento ou indo direto Caralho, vou gastar no FI Menor, porque tá muito estranho Eu acho que você também tá pancadão de pó Ei, ei, ei 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 Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Eu acho que você desenvolveu Eu tu quer falar de roupa Então vai se foder Mete o pé daqui Igual é pisada por não na TV Tu que acha que você se ligar errado Vai te alugar pra MC Não é lugar Papel assalto Mete o pé Parceiro, que essa roda é free Cê tá ligado meu Eu tô vindo lá de baile Tu quer gastar Tá ligado? Eu arrogo o aço Você tá gastado Tá com esse cabelo de palhaço Vai sair perto forado Não tem tempo eu vou se gritar Cê tá ligado meu parceiro Que eu vou te acabar É isso mesmo Tu não vale Eu tenho cobre estudado Vai ficar fugindo Vai pegar o crag Cê tá ligado Mas aí eu parei com a visão Enquanto isso eu te mostro Que é um rap bom E é esse rap seu que é decorado Isso é foda cultural Isso é rap improvisado Então mano Vê se para de decorar Se tá ligado eu tô olhando pra você Cê vai chorar E acabou o tempo Essa parada Acabou seu tempo Cosmeu a sua morte Eles não vê dropa Por te Baker Life é a gatata Caralho Bararei para batalha Barreio para batalha Por besta Aê Barulho que me estor symdle MC Cowdes MC reference Tcha Barulho kla Passa para a próxima fase.